O que é o Futebol na Globo? 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 O que é a emoção? O que é o Futebol na Globo? 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 sabe de quem precisa a partir de agora pelo menos do empate vai ter que ser abrido ali é exatamente essa nova perdeu o controle da bola e para evitar que o jogador fosse a bola ele deu uma mãozada no peito como se diz na gíria mas foi falto que campeonato é esse é rodada rodada jogo a jogo o avô e ficou desesperado do lado esquerdo pedindo são os minutos finais tá parado o jogo bateu faz uma defesa sensacional o goleiro o jogo é uma grande vitória e vem vencendo no campeonato Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri